Pode ficar de pé Peguei, gente, peguei Tá doido pra sentar, né? Gosto de uma cadeira, né? Pode sentar Irmãos São oito Oito e meia Diga comigo assim Em vinte minutos Deus vai mudar minha vida Repete, chegam lá Deus vai cumprir Amós 9 e 9 Assim como o trigo é sacudido na peneira Assim eu vou sacudir A vida do meu povo Diga-se Sacode Jeovageré Repete aí, vamos lá Em nome de Jesus Irmãos A Bíblia Ela é tão rica E ela fala De dois homens Na presença de Deus Um rei E um mendigo Um rei Na presença de Deus No Velho Testamento E um mendigo Na presença de Jesus No Novo Testamento Quem era o rei? Era o rei Salomão Vinte anos de idade E quem era o mendigo? Bartimeu O cego Bartimeu Ficou até bacana aí, viu? O cego Bartimeu Vou falar um pouquinho Sobre O comportamento Desses dois homens Quando eles estavam Na presença de Deus Mais um pouquinho Da história de Bartimeu Bartimeu Bart significa filho Timeu Era o nome do pai dele Filho de Timeu E o pai do Bartimeu Ele era general Do exército de Israel Quando o império romano Veio dominar Israel Dominar Jerusalém O Timeu Que era general Do exército romano Se levantou Contra o exército A autoridade roma Não Aqui quem manda Somos nós O que que o exército romano Fez Que era um exército Poderoso Que dominou o mundo Naquela época Eles foram lá Na casa Do general Timeu E matou ele Matou ele E naquela época Timeu Ele tinha Um filho pequeno Os soldados Furaram os olhos E timeu E deixou ele cego E espalhou Em Jerusalém Em Tolisael Qualquer pessoa Que se levantar Contra o domínio Do exército romano Os soldados Vão furar os olhos Da pessoa Então Jerusalém Tinha muitos cegos Qualquer pessoa Que falasse alguma coisa Contra o regime romano Qualquer coisa Contra O poderio Do exército romano Eles iam lá Furar os olhos Qualquer pessoa Que se levantasse Contra o exército De Roma O império romano O exército romano Furava os olhos Da pessoa E furou os olhos Daquela criança O pai dele Timeu Morreu E ele era conhecido Como Bartimeu Filho de Timeu Cego E mendigo Cresceu na miséria Na pobreza Cresceu na miséria Agora O tema da palavra de hoje é Deus mudou a história De uma nação Dentro de um quarto de guerra Repete aí Vamos lá Deus mudou a história De uma nação Dentro de um quarto de guerra Agora preste atenção A Bíblia diz Que Salomão Era homem cabeça E Bartimeu Era homem cauda A Bíblia diz Que Deus Foi lá Atrás de Salomão Entrou dentro Do quarto dele E conversou com ele E a Bíblia diz Olha a diferença Que Bartimeu Saiu gritando Jesus Jesus Vem aqui Jesus Tem misericórdia De mim Então O homem Cabeça Deus A bênção Corre atrás dele E o homem Ele corre Atrás da bênção Olha que coisa Deus Ele vai atrás Salomão E Bartimeu Vai atrás De Jesus Jesus Eu estou aqui Vem cá Jesus Eu estou aqui Vem aqui Então o homem Calda O homem O homem cabeça A bênção Corre atrás dele E o homem calda Ele vive Correndo atrás Da bênção Essa é uma Grande diferença Deus Desce o céu E vai atrás De Salomão E Bartimeu Corre atrás De Jesus Dá para você Se identificar Tem gente Que ela Fica Correndo Atrás Da bênção E achando Que a bênção Dela está ali Está lá Está na mão De alguém Quando o homem Descender De Abraão O homem cabeça Ele fica parado E as bênçãos Correm Atrás dele Você pode Dar uma Glória a Deus E todas As outras Coisas Serão Acrescentadas Agora olha Que coisa Impressionante Impressionante O rei Salomão A Bíblia Diz que Deus Entrou dentro Do quarto Dele Dentro do quarto Dele Dentro do quarto Dele E falou assim Salomão O que você Me pedir Eu vou te dar E a Bíblia Diz que Jesus Ele fez a mesma Pergunta Para Bartimeu Homem Que queres Que eu te faça O que você Me pedir Eu vou te dar Agora olha A visão De um homem Cabeça Quando Deus Fala para ele O que você Me pedir Eu vou te dar E a visão De um homem Calda Quando Jesus Fala assim O que você Me pedir Eu vou te dar Peça-me O que queres Que eu te darei A mesma Pergunta Deus Ele faz Para um Um rei E faz a mesma Pergunta Para um mendigo A mesma Pergunta Agora Preste atenção Quando Jesus Ele fala Para o cego Bartimeu Homem O que queres Que eu te faça O que você Me pedir Eu vou te dar Bartimeu Só pensou Na necessidade Dele Ele falou assim Eu quero enxergar Eu quero enxergar Só pensou Na necessidade Dele E a Bíblia E a Bíblia diz Que na mesma Hora Os olhos dele Se abriram Eu estou enxergando Eu estou enxergando Eu estou enxergando Ele não conseguiu Ele não conseguiu Compreender Que Jesus Ele falou assim Bartimeu Qualquer coisa Que você me pedir Eu vou te dar Ele só pensou Numa necessidade Dele Eu quero enxergar Eu quero enxergar Ele falou assim Ele passa a enxergar E ele continua Desempregado Na miséria Pedindo ajuda De todo mundo Enxergando Agora olha O comportamento De Salomão Que também Naquela época Não era o rei Salomão Salomão É aquele homem Que escreveu Eclesiastes Provérbios Cantar Salomão Aquele homem Mais sábio Do mundo Mas naquele dia Que Deus entrou No quarto Ele não era ainda O homem mais sábio Do mundo Ele não era O homem mais rico Do mundo Naquela época Ele não era O homem de maior Criatividade Do mundo Ele era Rei de Israel E Israel Estava Profundamente Na miséria Porque Salom O irmão dele Quem está dormindo Diga amém Quem está vivo Vai dar uma glória A Deus Se você cochilar Você vai sentar Aqui em cima Tá Bom Então preste atenção Olha que coisa Impressionante Abissalão Era filho de Davi Abissalão Falou que ia matar O pai dele O pai dele Fugiu para Manaim Ficou dois anos Morando em Manaim Abissalão Ele destruiu A nação de Israel Totalmente Literalmente Fome Miséria Pobreza Aí um capitão De Davi Matou Abissalão Aí Davi Voltou Para Jerusalém Voltou Para Jerusalém Agora olha bem Davi Velhinho Já pronto Para morrer Ele chama Salomão Com vinte anos E fala Salomão Eu te nomeio Como rei de Israel Vinte anos Então Salomão Ele pega Israel Numa condição De miséria De pobreza De fome De desemprego De tudo Então ele era Rei do nada Ele era rei Da miséria Rei da fome Do desemprego Então Preste atenção Não sei se você Vai captar Há mais ou menos Quarenta e oito anos Passado Eu li pela primeira vez Gênesis assim Eu li com atenção Gênesis 40, 22 A oração Que Jacó fez Por José José Você vai ser Ramo frutífero Plantado Junto a fonte Cujos galhos Se estendem Sobre os muros Aí eu perguntei Para meu pai Assim Pai O que é ser Ramo frutífero Ele falou assim Meu filho Você planta um pé De manga Da divisa Ele cresce Os galhos dele Atravessa A serra do vizinho Então lá na serra do vizinho Vai ter muita manga Ele vai comer Daquilo que você plantou Então você vai ter Tanto que vai servir Para você E para quem está Do seu lado Então O homem Calda Só pensa nele O homem Cabeça Ele pensa nele Em último lugar Ele pensa Na visão De um ramo frutífero Eu quero ter Tanto Eu quero ser Tão bênção Que eu tenho Para mim E para todo mundo Que está à minha volta Então há 40 e tantos anos Da tarde Eu falei assim Deus Me transforma Num ramo frutífero Porque eu quero Que o Senhor Me abençoe De tal maneira Que eu tenha Tanta bênção Que eu não consigo Segurar as bênçãos No meu colo Eu tenho Para mim E para todo mundo Que estiver ligado Em mim Foi aí Que o meu pai Falou assim Jerônimo Quero te fazer Uma proposta A partir de hoje Você vai ser meu pai E eu vou ser seu filho Você vai cuidar Da família Aí eu falei Pai Só ficou doido 25 irmãos Fora as noras Os sobrinhos Os netos Ficou assim Você é ramo frutífero Os seus irmãos Só pensam neles Você vai pensar Na família Então Pegou a visão aí Aí O Bartimeu Só pensava nele Deus Estava diante dele Jesus Diante dele Falei assim Bartimeu O que você me pediu Eu vou te dar Ele pensou Nel que Vou aproveitar Para resolver Um problema meu Uma necessidade minha Eu quero enxergar Eu quero enxergar Deus liberou O milagre Que ele pediu Ele continuou Enxergando E pobre Na miséria Pedindo esmola Desempregado Porque ele Limitou Deus A fé dele Era só de acordo Com o problema Que ele estava enfrentando Mas na hora Que Deus Entra No quarto De Salomão Ali ele encontrou Um homem Que tinha Muitas necessidades Mas ele era Tão grande A mente dele Era tão extraordinária Que as necessidades Dele Era a última coisa Que ele pediria Para Deus resolver A Bíblia diz Que Deus Segundo Crônicas Capítulo 1 Verso 7 Deus ele entra No quarto De Salomão Dá um grito De glória Vamos lá E fala assim Salomão O que você Me pedir Eu vou te dar Com 20 anos de idade Que pergunta hein 90% De vocês Se Deus Entrar no seu quarto Nessa noite Fala assim Como você chama Joyce Joyce O que você Me pedir Eu vou te dar Fala assim Meu Deus Tenho certeza Eu ia pedir Para Deus resolver Um problema seu A maioria Das pessoas Quando estão Diante de Deus Ela Ela pede Para Deus resolver Um problema dela Tem algum pecado Nisso não Mas você Está limitando Deus Põe aí Para mim Antes de eu Entregar a revelação É Efésios 3 20 Olha a cabeça De Salomão Ora Aquele Que é poderoso Para fazer Infinitamente Mais Repete aí Vamos lá Um, dois, e Infinitamente Mais Um, dois, vamos lá Dá um grito Forte Para o diabo Ouvir Para tremer O inferno Então O Bartimeu Não sabia Desse segredo Que Eu não posso Limitar a Deus Agora Pedindo só Para enxergar Eu quero Se ele falasse Assim Senhor Senhor Eu tenho uma lista Porque o Senhor É o Deus Do infinitamente Mais Porque o Senhor É o Deus Do infinitamente Mais Eu quero enxergar Eu quero enxergar Número um Número dois Eu quero ser um homem próspero Um homem de honra Eu quero casar Ter filhos E uma família Com dignidade Eu quero que o Senhor me dê Tanta benção Que eu vou poder ajudar Muita gente Eu quero ser ramo Frutífero Mas não A cabeça dele Não tinha o infinitamente Mais Aí Salomão Deus entra no quarto E ele fala assim Salomão Sim Senhor O que você me pedir Eu vou te dar Senhor Senhor Eu quero que o Senhor Me dê Criatividade E sabedoria Para eu reinar Sobre Israel E tirar essa nação Da miséria E transformar Essa nação Na nação Mais poderosa Do mundo Aí Deus Quando Salomão falou Senhor Eu quero sabedoria E criatividade Para eu reinar Sobre Israel E transformar Israel Na nação mais poderosa Do mundo Mais rica Mais bem sucedida Mais feliz De toda a terra Aí Deus Ficou calado Falou assim Que que é isso Jesus vem cá Espírito Santo vem cá Você viu que que Salomão pediu E a Bíblia diz Que Deus falou assim Salomão Por que você não me pediu A morte dos seus inimigos Por que você não me pediu Riqueza E também você não me pediu Vida longa Eu te darei Riqueza Eu te darei Sabedoria E criatividade E te darei Até aquilo Que você não me pediu Eu te darei A morte dos seus inimigos Eu te darei Riqueza Como nenhum outro Homem sobre a terra E eu te darei Vida longa Dá uma rajada De glória Você é da igreja Aí Deus Salomão Ele invocou Para Deus se manifestar O infinitamente mais Na vida dele O próprio Deus Ficou escandalizado Falou assim Salomão Por que Tu não me pediste A morte dos seus inimigos Nem riqueza Nem vida longa Sabedoria Te dou Criatividade Te dou E te dou Também aquilo Que você não me pediu Te darei A morte Dos seus inimigos Te darei Riqueza Como nenhum Outro homem E te darei Vida longa Dá uma glória A Deus A igreja Viva Então No quarto De guerra Você não pode Limitar Deus Se tem que entrar No quarto De guerra Na visão Daquela comunhão Com Deus Daquele momento A sós com Deus Crendo num Deus Que faz Infinitamente mais Olha lá Ora Aquele que é poderoso Para fazer Diga-se Infinitamente mais Eu vou começar Ora Aquele que é poderoso Para fazer Infinitamente mais Do que tudo Quanto pedimos Ou pensamos Conforme o seu poder Que opera em nós Então você não pode Entrar no quarto De guerra Como um homem Calda Deus Liberta o meu filho Das drogas É Ele vai libertar Mas Acredita Vai mais um Dica em Deus Eu quero que o meu filho Seja liberado Das drogas Que ele seja Batizado nas águas Seja cheio Do Espírito Santo E se possível Pai Transforma ele Num pregador Do evangelho Transforma ele Num pregador Do evangelho Abre essa boca E dão Grito de glória É o infinitamente Mais de Deus Uma rachada Agora Deus É a igreja viva E a igreja Agora Olha que coisa Impressionante Agora Um segredo Que você não sabe Bastimeu Nunca foi No altar Entregar Uma oferta Sacrifício Nunca E Salomão Ele não Saia do altar Desde Criancinha Desde Neném A Bia diz Que todos os dias Davi ia para o altar Entregar o sacrifício Todos os dias E quem é que ia com ele Salomão Pequenininho Então Salomão Cresceu Crendo Que o sacrifício Gera milagres Salomão Ele cresceu Crendo Ele viu O pai dele Entregando Jerusalém O monte Moriá Com oferta E sacrifício E a Bia diz Que no dia Que Salomão No dia Que Davi Entregou O monte Moriá Com oferta E sacrifício A Bia diz Que Deus Cessou Uma peste Que matou 70 mil homens Num dia só Então Salomão Ele viu Que o sacrifício Gera milagre Então ele cresceu Crendo Que Todas as vezes Que eu vou para o altar Eu trago Deus Aqui na terra Todas as vezes Que eu entrego O meu sacrifício No altar Eu trago Deus Aqui na terra Agora Batimeu Não sabia disso Ele viveu A vida inteira Pedindo esmola Perambulando Por aí Salomão Cresceu Vendo o pai dele Indo para o altar Salomão Cresceu Vendo o pai dele Indo para o altar Salomão Cresceu Vendo o pai dele Indo para o altar Salomão Cresceu Vendo o pai dele Indo para o altar Você da igreja O exemplo Fala Fala mais do que palavras O exemplo Fala mais do que palavras Agora Olha para cá Davi morre Salomão com 20 anos Rei de Israel Rei da miséria Rei da fracasso Rei do desemprego Rei da pobreza Aí Salomão Falou assim Eu preciso Trazer Deus Aqui na terra Para mudar a história Da minha nação Eu preciso Trazer Deus Aqui na terra O que ele faz? Segundo Cronas Capítulo 1 Verso 6 Salomão Salomão No meio da miséria No meio da fome No meio do desemprego No meio da derrota Da destruição Ele sabe Que a única maneira De trazer Deus Aqui na terra E mudar a história De Israel Era o sacrifício O que ele faz? Salomão ofereceu ali Sacrifício perante o Senhor Sobre o altar de bronze Que estava na tenda Com a igrejação Ofereceu ali Ofereceu sobre ele Mil bois E Israel só tinha Naquela época Mil bois Salomão Ele chama o exército Fala assim Reúna Os mil bois Que tem aqui Na Israel Ele constrói O altar do sacrifício E mil bois No curral Ele e o exército Vai matando Boi por boi E colocando O boi Em cima do altar O sangue Era jorrado E foi o dia Inteirinho Eles colocando Os quinhentos bois Seiscentos bois Oitocentos bois Novecentos bois Novecentos noventa e oito Novecentos noventa e oito Novecentos noventa e oito Quando completou mil bois Não tinha boi mais vivo Todos os bois Estavam no altar Salomão com o exército Ajoelho Ele disse Senhor Desça aqui na terra E muda A história Da minha nação Agora Viaja comigo no tempo Viaja comigo Quem está vivo da glória Vamos viajar comigo no tempo Preste atenção Salomão Atrás do altar Era um rio de sangue Salomão Todo ensanguentado Cansado Cansado Ele Caminha em direção A casa dele Toma um banho Enxuga Coloca uma roupa E entra no quarto dele Depois do sacrifício Ele entra dentro do seu quarto Agora põe o sete Naquela mesma noite Diga a esposa Vamos lá Dá um grito mais forte Pra tremer o inferno Tira aí Tira aí Tira aí Tira Naquela mesma noite Ele termina O sacrifício O dia inteiro Matando mil bois Ele termina Ele termina de noite E ele vai Lavar Descansar Toma um banho Ele entra no quarto Na mesma noite Do sacrifício Vamos lá Volta lá Naquela mesma noite Na noite do sacrifício Apareceu Deus a Salomão E lhe disse O que você me pediu Eu vou te dar Eu vou te dar Dá uma rachada de glórias Dá uma rachada de aleluia Você na igreja Então presta atenção No quarto de guerra De Salomão Onde Salomão Estava descansando Depois que ele termina Um dia inteiro De entregar no altar O sacrifício dele A Bíblia diz que Deus Entrou no quarto dele E ele poderia ter pedido Senhor Mata os meus inimigos Senhor mata os meus inimigos Me dê riquezas Me dê vida longa Me dê vida longa Ele não fala nada disso Ele tem a mente assim Eu quero ser rei de uma nação Uma nação Presta atenção Quando Salomão pede a Deus Sabedoria e criatividade Aí Deus dá pra ele Sabedoria e criatividade Dá a ele amor dos inimigos Vida longa e riqueza Presta atenção Aquela benção Foi sobre cada Judeu Da terra Todos os judeus São homens sábios São homens criativos Quem se levantar contra um judeu Está procurando a própria morte Todos os judeus São homens ricos E tem vida longa O que Salomão pediu Foi espalhado pra toda a nação Não era só Salomão sábio Não era só Salomão criativo Não era só Salomão Que tinha Vendo os inimigos morrerem Diante dos seus olhos Não era só Salomão rico Não A benção foi dada Pra toda a nação Nome de glória A benção foi dada A benção foi dada Pra toda a nação O infinitamente mais Veio sobre toda a nação De Israel Dá uma rajada Glória Dá uma rajada Aleluia Você é da igreja Então Dentro de um quarto Por causa da oração De um homem Deus Transforma Uma nação Na nação mais poderosa do mundo Na nação mais rica do mundo Na nação mais Que tem pessoas Que vivem muitos anos E no povo mais criativo E sábio da terra Tudo que Salomão pediu Ele pediu Para a nação Para todo mundo Interessante que O Júlio é fazendeiro Você tem muitas baias de cavalo lá né Salomão tinha 120 120 mil Quando Salomão Deu mil bois Ele deu tudo O que ele tinha Para Deus E Deus deu tudo O que ele tinha Para Salomão Então Preste atenção Nós estamos No quarto de guerra Não limite Deus Apenas para resolver A sua guerra A sua batalha Deus está dizendo Para você O que você me pediu Eu vou te dar Quando você fala Senhor eu quero Eu quero que o senhor Abre uma porta Para eu trabalhar Eu quero um novo emprego Não tem Deus vai te dar um emprego Deus eu quero Que o senhor liberta Eu venho da toa O que você pediu Ele vai te dar Só que não limite Deus Não limite Ele Porque o Deus Que está dentro do seu quarto de guerra Ele é o Deus Do infinitamente mais É o Deus Do infinitamente mais Salomão Porque tu não me pediste A morte dos seus inimigos Nem riqueza E nem vida longa Sabedoria E criatividade Eu te dou Mas eu também te dou O que você não me pediu Eu te dou Vida longa Te dou riqueza E te dou A morte dos seus inimigos 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 Então olha bem A diferença Entre Salomão e Bartimeu Era O altar do sacrifício O homem cauda Ele jamais Tem pessoas aqui agora Nesse momento Que está louca para ir embora Por que que o pastor Jair Daqui a pouquinho Vai fazer o apelo Eu não quero colocar nada no altar Eu não quero Então A sua mente É medo de homem cauda Agora Salomão Ele só se tornou O grande Salomão Depois que ele colocou Os mil bois no altar Os mil bois no altar Preste atenção Ninguém Precide pregar para mim Ninguém Todo mês Fala Jerônimo Você pode dar o seu dia Sua oferta Ninguém precisa fazer isso comigo Tem quase 50 anos Que eu faço isso naturalmente Todo mês eu dou 10% de dízimo E 11% de oferta 11% 21% O dízimo é a lei Oferta é amor E o amor está acima da lei E Esse ano Por exemplo Já por Três vezes Eu dei oferta Pesada De sacrifício Você gosta de ouvir A rádio 107 Pois é Se eu não tivesse Investido lá Ela teria fechado Para manter A obra de Deus Tem que Deus tem que levantar Homens Que investem no altar Então Quando o homem Tem a experiência Do altar O infinitamente De Deus Opera na vida dele Porque ele não pensa Só nele Ele não pensa só Eu quero enxergar Tá bom Tá bom Eu continuo mendigo Pedindo dinheiro Para todo mundo Pedindo comida Para todo mundo Não A mente dele É uma mente De homem cabeça Compreenderam? Então Dentro de um quarto De guerra Deus muda A história De uma nação Mediante O pedido De um homem Ele esquece Ele esquece Das necessidades Ele pede Para a nação E pede Para a nação Se Deus Dentro de um quarto De guerra Muda a história De uma nação Você já imaginou O que ele pode fazer Na sua vida? Na sua vida Fica de pé E põe a mão Sob a sua cabeça Pai O tempo dos anjos É neste momento Um poderoso Quarto de guerra Onde homens E mulheres Estão na tua presença E eles podem ouvir No coração Agora O Deus todo poderoso Dizendo para cada um deles O que você me pediu Eu vou te dar Liberta esse homem E essa mulher Da mentalidade De um homem cauda De uma mulher cauda Que limita Deus No pedido Na oração deles Ó Deus Que a mente De um homem cabeça Esteja impregnada Dentro de cada homem De cada mulher Porque quando estamos Diante do Senhor Que é o criador De todas as coisas Nós temos que Lembrar Que além De ele suprir As nossas necessidades Ele tem poder De nos transformar Em ramo frutífero Plantado junto A fonte Cus os galhos Se estendem Sob os muros Em nome de Jesus Amém Amém Agora Chega para lá um pouquinho Mais Aqui tem milhares de pedidos Não tem? Está preparado Para ouvir? 90% Dos pedidos Que estão aqui São de pessoas Que estão pedindo Deus Para resolver Um problema Tem alguma coisa De errado nisso? Não Mas você esqueceu Que ele é o Deus Do infinitamente mais? Não De comportamento Levanta a mão e diz assim O meu Deus Vai além Da minha necessidade Repete para o diabo ouvir Vamos lá Dá um grito forte Vamos lá Para o diabo ouvir Vamos lá Agora para entrar na mente Um, dois, e O meu Deus Vai além Da minha necessidade Espera aí Espera aí Olha como é como Encautando a face O meu Deus Vai além da minha necessidade Não Agora é assim Vamos lá Você vai repetir com o meu Assim O meu Deus Vai além Além Da minha necessidade Dá uma rachada da aleluia E aí E aí Obrigado.